Sempre que eu ligo essa câmera eu falo assim Vamos bora gravar um vídeo agora rapidinho Uma hora depois eu ainda tô gravando o vídeo Aí eu vou e chupo o vídeo todo pra ficar desse tamanzinho Márcio, já te falaram que a sua voz parece com a do Guilherme Briggs Já Ah, tá bom então, então deixa assim como tá, tá tudo certo Vamos lá Anne Gabriele, eu me lembro de ter falado dela Não, eu não falei dela aqui no canal Mas eu me lembro de ter falado dela com uma outra cantora, foi isso? Quem foi? Ah, Cláudia Leite Aí Claudinha, tô muito feliz de poder estar aqui com você no seu aniversário Parabéns e vamos cantar pra comemorar Isso, ela cantou na live da Cláudia Leite Mas aí na hora de editar o vídeo, tava muito longo, eu cortei esse pedaço E aqui tem um comentário muito interessante Com o Now United sendo indicado a Video Music Awards A Anne Gabriele, com apenas 17 anos, se torna a primeira brasileira a ser indicada a esse prêmio super importante da MTV Anne Gabriele que tem o seu próprio canal do YouTube, eu não sabia, não sou inscrito no canal dela Vou me inscrever agora e clicar no sininho, viu como é fácil? Antes de ir pra lá, se inscreva no canal aqui, clique no sininho daqui Isso aqui não é um cover cover qualquer, né? É uma música produzida, então vamos com calma Quando eu falo cover, né? O cover conhecido no YouTube é aquele que você tá tocando piano e cantando Ou tocando violão e cantando, ou tá cantando a capela É mais isso, agora quando é produzido assim... Não sei não, hein? Eu não sei não, isso está com cara de copyright Vocês sentem o brilho aqui em cima? A voz toda aqui? Eu tenho que cortar, não adianta Eu não quero ficar tomando copyright todo dia Assim, o vibrato dela é muito bom A dicção dela é muito boa A voz vibrante na máscara também Tá lá, tá tudo certo É, é isso aí, é isso aí 17 anos, né? Caramba Perceberam ali a passagemzinha? De novo Perceberam? A primeira ali, ó, na passagem E a segunda, com mais ar, com mais pressão sonora O som é completamente diferente aqui, ó Perceberam? Perceberam? É disso que eu tô falando Voz firme, bonita, tudo bem colocado A dinâmica muito boa Olha aqui, ó, aulinha de canto, aulinha de canto Vogal I For me Só que ela vai subindo E ela quer um efeito Ela precisa fazer essa deturpação da vogal Vejam que a vogal I vira a vogal E Aqui Perceberam aqui? Perceberam? A colocação A deturpação da vogal E ela também tem um grave bonito A voz dela é toda cheia Forte Encorpada Vibrante A música, né, o que a gente tá ouvindo O som que a gente tá ouvindo Já foi gravado antes Então, ela pode aqui levantar o pescoço desse jeito Levantar a cabeça aqui, tá Sem risco nenhum Porque o áudio que a gente tá ouvindo Já está gravado Essa posição aqui Estou falando isso a nível didático Esta posição aqui Pra fazer essa vogal que ela tá fazendo agora É arriscada Pode acontecer aquele probleminha, né A nota cair Agora, de novo, a mesma coisa Vogal I Deturpação da vogal para E Presta atenção na posição da boca No I E depois no E Ó, a boca aí Ó, E Agora, E E aí, ficou com vontade de cantar? Mais do que isso Ficou com vontade de fazer aula de canto? Calma, calma Antes de fazer aula de canto com o professor Conheça o meu curso online de afinação de voz Não são os exercícios tradicionais Você não tem que conhecer partitura Não tem que ler cifra Não tem que conhecer teoria O que você vai fazer nesse curso É treinar de forma prática O seu ouvido musical A sua memória musical E o seu aparelho fonador Depois disso Você pode fazer aula de canto Tranquilamente Conheça o meu curso online de afinação O link tá aqui embaixo Na descrição E não tem muito mais do que falar Dá pra perceber Que ela canta pra caramba Já vi várias coisas dela ao vivo Aqui ela no karaokê da vida Ela canta bem pra caramba ao vivo Então é isso aí E ponto final Aqui ela cantando a música da Taylor Swift Ela é muito segura cantando Voz real É isso aí Muito bem Voz incrível Canta muito bem Não tem mais nada pra dizer Essa é a minha opinião Quero saber a sua Deixa aqui embaixo seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos E deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalha a nossa semente Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui! Eu já sei que eu não estou no tom certo Que eu estou meio tom Ou um tom abaixo do tom original Por causa dessa posição A sensação quando eu estou no tom certo Não é essa aqui É como se minha voz quisesse me dizer Canta um pouco mais grave Que é melhor para o seu aparelho fonador É estranho, mas é isso É como se a minha voz falasse comigo Olha, esse lugar aqui é melhor para você